Em 2019, eu produzi um filme chamado A Turma do Arrar. O filme que contava um pouco da minha história, um pouco da minha infância. Misturei fatos reais e fatos fictícios criados para contar e complementar a história. Mas alguns momentos que eu passei ao lado do meu pai foram recratados neste filme. E agora eu irei fazer uma nova exibição dele em homenagem e em memória ao meu pai, Josias Monteiro Arraes. Que sempre eu disse para ele, eu te amo pai. E é para você que eu presto essa homenagem. Eu espero que você que está assistindo este vídeo acompanhe o filme até o final. E conheça um pouco da minha história e um pouquinho da história de meu pai. Brevemente vem a Turma do Arrar 2, onde eu contarei muito mais momentos passados ao lado de meu pai. Um bom filme. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atenção! Silêncio! Todo mundo se preparando para ir para a fila! Atenção todos! Posição de sentido para cantar o hino nacional! A irmã Terezinha foi lá dentro levar o disco para tocar o hino. Enquanto isso, todos em seus lugares! A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não Tô de boa, ela já vai abrir Cuidado, hein, tu pode se machucar com essa campinha Relaxa, o forte bate-se Peraí Desce aqui Parece que você não é tão forte É tão forte, sim Puxa, obrigado mesmo, valeu Mas qual é teu nome? Meu nome é Ademir, mas pode me chamar de Mima Mima? Legal Meu nome é Ahá Tá novo aqui na escola? É, sou novo aqui, cheguei da cidade de São Paulo Cheguei recentemente aqui pra morar São Paulo é muito, é muito melhor do que aqui Mas meu pai teve que vir, então Vim com ele Seu pai faz o que na vida? Meu pai é caminhoneiro e um dia você é igual a ele E o seu? No momento meu pai tá, ele conserta geladeira Mas daqui a uns 4 anos eu acho que ele vai ser enfermeiro Sucesso pro seu pai Obrigada Dá pra as duas donzelas parar de conversar, já vai começar a lei nacional Segura isso daqui Vai ver se eu tô na esquina Na esquina não, mas na secretaria sim Eu não tenho medo de você, seu cara de fuinha É mesmo, é, mas devia ter, seu filhote de Cruzcredo Briga, 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 briga Pare, Jé, com essa luta! Quem foi que começou? Ele! Foi ele! Foi ele! Foi ele! Foi ele! 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 Isso não importa. Nem chega perto de mim, seu cacuinho. Aqui, todo dia é sagrado. Cantaremos o hino nacional. O Hino Nacional 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 Não, não pega meu desenho Não, não pega minhas coisas não Mãe, me dá minha revistinha Por favor, eu fiz com tanto carinho a ela Isso mesmo, é assim que eu quero você me chamando de mãe Afinal, é eu que estou te criando Olha o que eu faço com teus sonhos O que eu faço com teus sonhos? 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 Atenção, criançada, vocês querem saber a grande novidade Que eu tenho pra contar pra vocês? Sim! Criançada, a escola Gentil Anselmo Nobre Vai preparar o primeiro campeonato de dança Quem vai participar aí? Quem vai preparar a sua coreografia? Quem vai preparar a sua dança? Então venha participar do nosso primeiro campeonato de dança Da escola Gentil Anselmo Nobre Será um super campeonato Da quinta série à oitava série Axé, lampada, forró Quem é que vai formar o seu grupo? Ai meu Deus, acho que isso não vai ser legal Coitada de mim no dia Muito bem gente, esse é o nosso primeiro trabalho em equipe Vamos arrasar Tá, mas o que vamos dançar? Todo mundo já escolheu os melhores ritmos? Eu já estudo aqui há mais tempo que vocês E acho que devemos dançar trilho do Michael Jackson Nada disso, Aracélia Você se acha só porque é a aluna mais antiga daqui Qual é essa ideia? Dá um tempo Pelo menos eu não fico parada pelos cantos sonhando acordada, tá? E daí se sonha acordada o problema é meu Eu quero trilho Eu quero dançar música sertaneja Tá aí, música sertaneja tá na moda Pensem em mim Chorem por mim Liga pra mim Não, não liguem pra ele Para, cara! Tudo menos isso Então o que vocês sugerem? Vamos dançar Desk Music Ah, fala sério, cara Tecnotronic tá na moda Não, cara, não! Não vai dar Silêncio! Posso dar minha sugestão? Pode! Que tal Dançarmos rock'n'roll? Hã? Tá lá louca, Ra? Isso é música de velho Com certeza você tá maluquinho Eu não quero passar vergonha Ah, Ra! Não tinha outro ritmo internacional pra te escolher, não? Me diga De tantos ritmos, por que rock'n'roll? Ah, eu acho que eu nasci de onde é que tá errada? Eu queria nascer nos anos 60 Que lá tinha o Elvis Pra gente Sei não, Ra! Acho que você caiu e bateu a cabeça Só pode Gente, bora dançar rock'n'roll Vai ser sucesso! Eu não vou dançar esse ritmo Se não for o que eu quero, eu tô fora Ei, espera, espera! E nem eu vou participar Já pensou? Todo mundo, todo show E a gente passando vergonha? Qual era, Sérgio? Vamos lá, vai dar certo Erra Desiste É melhor pensar em uma tricônia Já se vê por aí Ei, espera! Eu vou junto contigo Poxa, Ra! Não fica triste Não liga pra eles Deise Quer dizer que você vai me ajudar na apresentação? Claro que não Eu também não quero passar vergonha Tchau, papai chegou Não, eu não vou abaixar a cabeça Eu vou ensaiar Pra apresentar assim mesmo Só eu Ele vai me ver em primeiro lugar Está vendo o som, Ra? Você vai ensaiar com esta roupa leve agora Porque você tem que arrasar nesse campeonato de dança Pegue Bora começar Você tem que ter respeito com a dança Você tem que ter respeito na música Vai ter muitos outros te desafiando Preste bastante atenção Eu quero vencer Eu quero ser um guerreiro Isso É assim que se fala Mostre que você tem conhecimento Eu estou aqui para aprender com o senhor Então vamos começar Mãe! Depois de três horas de ensaio, eu quero ver um resultado bastante satisfatório. Música Chegamos! E eu vou cumprir o que eu prometi. Só quero ver o que tu vai fazer. Música Muito bem meninas, vamos mostrar que essa festa é nossa. Eu não vou passar vergonha por causa do ahá, mas eu vou me divertir. Vamos pular, correr e brincar. Música Agora é com vocês e pra vocês, a representante do axé. Uma salva de palmas! Música E o nosso campeonato de dança tá emocionante, tá vibrante. E pra cortejar ainda mais, vamos receber o representante do forró. Uma salva de palmas! Música E agora, pra representar os funcionários da nossa maravilhosa escola, Vamos receber seu Zé e o inspetor Severo dançando Macarena. Música E o nosso campeonato de dança está maravilhoso, emocionante. Mas, estou sentindo falta de alguma coisa aqui. O pessoal da quinta série, não vai apresentar nada não. Vão levar zero, se não apresentarem a sua dança agora. Que foi? Que foi ahá? Você vai dançar. Você vai dançar? Você vai dançar o que? Música O que é isso, menino? Tu o que? Aquela dança lá. Ah! E atenção, atenção! Acabou de chegar o representante da quinta série. O nosso querido! Ahá! Vai apresentar pra nós a super dança, um tal de... Um tal como é? Um tal de... Tu, 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 tu? Twist! Twist! Vamos lá! Tchau, tchau! 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 Tchau. 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 Olha, meu amigo, vou te dizer. Você e a Deis arrasaram. Tipo, arrasaram. Pô, cara, foi mal não ter acreditado em você. Ah, você arrasou. E a Deis, então, foi maravilhosa. Bando de falsos. Tchau. Até o próximo trabalho. Quer saber? É até o chato arranjo. Tchau. Dá licença. Deixa eu sentar aqui pra você rapidinho. Você já sentou, né, Rafa? Faça-me, por favor, o que é que você quer? Só queria te agradecer por ontem. Se não fosse você, não seria nem o que tinha acontecido. De nada, Rafa, de nada. Mas não fiz isso por você, fiz pela turma. Ei, muito obrigada. De nada, Rafa, de nada. Ora, ora, se não é um moleque apaixonado. Ah, me pô, por que que tu quer dessa vez? Eu vi você de chamadinho com a Deise. Eu só tava agradecendo a Deise por ter me ajudado na dança de ontem. É mesmo? Pois, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tô gostando dela e ela de mim. Isso é mentira! Ah, é? Eu não quero você nem olhando pra ela. Mentira, 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 mentira. Você perdeu, Rafa, você perdeu. Filho, tá tudo bem com você? Tá tudo bem, pai. Tá acontecendo alguma coisa com você? Não, pai. Não tem nada, não. Tá legal. Eu sempre deixei bem claro pra você que eu não sou só seu pai. Eu também sou seu amigo. Eu acho que precisamos a gente ter uma conversa, né? Sabe, pai? Eu acho que eu tô gostando de uma menina na escola. Meu filho, você é só uma adolescente. Você não tem idade pra essas coisas. Mas olha, já que você gosta tanto dela e ela não gosta de você, mas isso pode acontecer com qualquer um de nós. Isso pode acontecer com você também, de alguém gostar de você e você simplesmente não gosta dessa outra pessoa. Isso são coisas que acontecem no nosso dia a dia. Entendeu, meu filho? Ah, pai. Eu não consigo controlar meu coração. Filho, preste atenção. Tudo tem seu tempo neste mundo. O que tiver de ser, será. Você é muito novo ainda. Ainda tem muito o que aprender da vida. Você ainda vai conhecer muitas pessoas na sua vida. E uma dessas pessoas vai te acompanhar pelo resto da sua vida. Pode ter certeza disso. Bom, filho. Então vamos almoçar. Vamos. A Soraya já fez o nosso almoço. Vamos. Depois eu quero falar com o senhor um negócio. É mesmo, filho. Sobre o quê? Sobre a minha má. Má. Sobre a minha manhã. Pai, deixa, deixa, deixa. Manhã? É, foi. Foi legal. Tá, filho. Então, depois a gente conversa mais, tá? Vamos almoçar. Ah, tem certeza que essa é uma boa ideia? É claro que eu tenho certeza. Depois dessa, a Deise não vai querer mais nem saber do Thomas. É, mas essa história não tá me cheirando bem. Olha, tu pode ter certeza que o cheiro vai ficar pior. Achei. Cadê? Será que esse é bom? Acho que é. Olha o tamanho dele. Vai ficar ótimo. Eu acho que ela vai cair muito. Ela vai gritar. Mano, ela vai ficar com muito medo. Deixa eu pegar ele aqui. Ela vai ficar com muito nojo. Tá. Deixa eu pegar ele aqui. Porque eu não sei o que eu tô feliz. Claro. Com amor, Thomas. Perfeito. Meu, não vai querer mais nem saber do Thomas. Acabou o recreio, gente. Vamos? Bora, professora. Bora, Deise. Vamos focar no assunto de português. Abram seus livros na página 36. Aqui tem que ser aula hoje. Tem que ser aula hoje. Achei. Qual é a página 36? Obrigada. Deise, por favor, vem até aqui comigo, por favor. O que foi, professora? Deise. As suas novas. Tá baixíssimo. Você tem que se esforçar mais. Mera sorte. Vocês estão liberados. Mas segunda-feira, vocês me tragam o trabalho pronto. Aham, você não vem? Não, não, mas eu vou conversar aqui com o Ademir e já vou. Fabrício, você não vem também? Vai na frente que eu vou atrás, eu decodio assim. Uhul! Então vai saber, vai saber isso lá. Pois é, a gente vai na sua feriadeira agora. Tá feita, ela pediu o seu pente. Sexta, sábado, domingo. Será que ela passou o feriado todo sem olhar a mochila dela? Eu acho que não. Será que ela vai abrir a mochila? Não sei, é provável que ela, porque ela pode pegar livro, né? E esperar pra ver. Peguem o caderno de vocês. Bom amor, Tomas. Prepare que a cola vai escutir. Tchau, tchau, tchau. Por que que você tinha que fazer isso, meu? Agora a sala tá fedendo o ar. Agora eu vou ter que mandar o seu Zé e o seu Severo lá. Eu falei, professora, eu falei pra ele que não era pra ele fazer isso. Mentira. Foi tu que deu ideia. Não é verdade, diretora. Ele pediu pra mim pegar o moncego. Que já tava lá faz a dia. Só que eu falei pra ele. Ah, você tem certeza que foi uma boa ideia? Ele falou, claro. Então eu ajudei ele. Ele falou pra ti pra que ele queria o moncego? Eu sou só ponteiro. Eu sou só ponteiro. Vai você. Ele falou, eu sou. Eu sou a Dulce, eu sou a Dulce. Eu sou a Dulce. Eu sou a Dulce. Alô, quem é? É o Ahá. Ahá. Quem te deu o meu número de telefone? Eu pedi para a Fabrícia. A Fabrícia, eu disse que não era para ela ter dado o meu telefone para ti. Poxa, foi entendido, ficou brava comigo. Tá, Alô, o que é que você quer? Eu vou te dar um presente. Presente? Que presente? Uma música que eu fiz para ti. Mas como tu vai me dar? Tu não sabe nem onde eu moro, tá? Mas eu vou saber. Uma pessoa sabe, na verdade duas vão me ajudar. A Fabrícia e a Ademir, né? Ahá, duvido que você vai acertar. Vocês não vão acertar nunca. Deise, nunca pense em duvidar de mim. Tchau, Ahá. Tchau. Até logo. Tem que voltar a estudar. Até daqui a pouco. Com certeza eu vou achar tua casa. Gente, eu que sei onde é a casa da Deise, vocês não. É, depois de três horas você encontrou. Eu só faço isso porque você é um cara legal, Ahá. Pô, valeu, Fabrícia, você tá me ajudando muito. Eu não sei porquê. Ah, mas por que você quer entregar essa fita pra ela? Ahá, pra quê, Ahá? Por que isso? Me diz, mano. Tem muita coisa pra tua vida. Vai viver a vida, Ahá. Tem muita pessoa nesse mundo. Vai viver a vida, cara. Olha só, encontre com o Deise. Onde já se viu isso? Você mesmo fala com ela? Hum, imagine um encontro. Pega isso aqui. Escuta aqui. Eu vou descobrir onde ela mora, queira ou não queira. É assim que se fala, Ahá. Ele tá com inveja. E é melhor a gente correr logo, senão a gente chega lá nunca. Não, já tá perto já. Diz o cara que caminhão tem de duas caçambas. Não, não, eu não vou falar. Gente, quem sabe a casa tá... Vem ali a casa dela. Vem ali a casa dela. Vem aqui, Vem aqui, Vem aqui, né, Marro? Olhe ela no agulho. Pega isso aqui. Oh, Ahá, ela não tá aqui. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Não tá. Ela tá. Não tá. Ela tá. Ela não tá. Ela tá aí, sim. Ela não tá. Ela tá. Ela não tá. Ela não tá. Ela tá. Ela tá aí, meu pai. O que que vocês vieram fazer aqui? Eu vim trazer esses dois jovens que ficaram. Vem aqui, André. Você mostra onde é a casa da Daisy? Eu não. Eu, Ahá, que quer entregar esse apaixonante dele. Você cai na boca aqui. Ninguém pediu opinião. Beijo. Beijo. Será que eu queria... O que eu queria te entregar? Até o alquimio. Você acertou mesmo, né, Ahá? Tudo bem. Eu vou ver. Eu não desisto fácil, não. Eu consegui. Ela é bem colônica. Meu sonho um dia é produzir um filme e hoje eu vou criar uma câmera pra mim, gravar Terminando, finalmente minha câmera, é só colar isso daqui, muito trabalho isso Será que o papai já chegou? Acho que não, ainda tá no trabalho, porque ele trabalha demais Finalmente tá pronta, agora é só colocar aqui Isso, isso, bora fazer outra cena agora, bora colocar do vilão Vai, super arra, você não é páreo para mim? Grava, vamos! Vou abrir a porta, só um minutinho Soraya! Quanto tempo, Soraya! Júnior! Ah, daqui um abraço, menina, mas tu tá linda Eu não te vejo desde o tempo da faculdade, como é que você tá? Tô bem, pois é, né? Menina, deixa eu te falar uma coisa, eu vim te visitar, que eu tô aqui perto na casa de um amigo meu Como é que tá teus filhos? Tão estudando? Ah, tão todos, muito bem Só o Arra aqui não O Arra, o Arra não é o... Arra não é o Brucilo? Aquele menino, o filho do... do seu Tobias? É, aquele mesmo Aquele menino só pensa em ficar no telefone, agora falando com a namoradinha dele O Arra tem uma namorada, é? Ah, menina, controla esses teus filhos, controla esses teus filhos aí, hein? É, agora ele inventou isso Pois é, mas infelizmente eu tô criando aquele menino que é uma benção, meu Deus do céu Aquele menino me dá tanta dor de cabeça que você nem imagina Só é pra bater a minha cabeça Isso é mentira! Você não é minha mãe Você não tem o direito de falar isso Ainda mais na frente do seu amigo Você não é minha mãe e nunca foi, e nunca será É, dá licença, eu acho que vocês tem que resolver o problema de vocês aí A gente conversa outra hora, tá bom? Que eu não quero atrapalhar nada Não, não, fica, fica, bora conversar mais um pouco Não, não, dá licença, eu tenho que ir, eu tenho que ir lá com o pessoal Valeu te ver de novo, tá? Não, 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 dona, 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 dona Soraya É, é, eu, eu, eu te ver de novo, dá um abraço aqui, dá um abraço aqui Não, 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 eu tenho que ir, dá licença Valeu te ver de novo, licença, licença Olovo no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais E tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos cintos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Por favor! Eu já escuto os teus sinais A senhora Gus, não é o nome dela? Soraya Dona Soraya é Amadar Nós gostaríamos muito de poder ajudar A escola está aqui à disposição Mas você tem que nos contar o que se passa O que acontece lá na casa Para a gente poder trabalhar em cima disso aqui Em casa ele é um bom menino Ele chega em casa, ele toma banho Ele almoça, depois ele se entrega no quarto Fica assistindo televisão E eu saio, você sabe que eu trabalho Pela parte da manhã E a tarde eu faço curso de enfermagem Então, mas eu dou um bastante carinho para o meu filho Quando eu chego em casa eu dou um abraço nele Eu pergunto se está tudo bem Ele diz que está E a madrasta trata ele bem? A madrasta dele dá tanto carinho para ele Quanto para os outros filhos que nós temos juntos Pai, agora eu lhe pergunto Como é que você sabe de tudo isso Se você não para quase na casa? Você me falou que você trabalha pela manhã E que a tarde você faz curso Porque ele me fala que está tudo bem Tem algo errado aí E nós temos que descobrir o que é Eu não estou conhecendo o meu filho Mas hoje mesmo eu vou descobrir o que está acontecendo Ninguém nunca te falou que é feio ficar ouvindo atrás das portas? Desculpa É, desculpa, tudo bem Preciso falar para eu errar O teu pai veio aqui na escola E aí, o que foi? O que ele veio fazer? Eu estou rindo, mas eu vou ficar sério para te dizer O teu pai ainda brilhou comigo O que foi que você fez? Eu estava ouvindo atrás da porta O que ele falou? Ele disse que vai ter uma conversa séria contigo A diretora falou tudo que estou apronta Ela prometeu que ela não ia fazer isso Ei, cara, hoje eu vou sair de férias Passei na recuperação Boa sorte Será que essa camisa está boa para mim hoje? Último dia de aula Tomara que a Deide me repare hoje Bom dia Onde a professora vai fazer a prova de recuperação? Sim, exatamente Eu posso ir fazer companhia? Pode, professora Eu posso saber por que essa carinha de tristeza? Professora, a senhora já sabe Jovenzinha, por que você fez isso? Sabe? Quando a gente gosta de alguém Existem várias formas de demonstrar bons sentimentos Eu só queria que ela não olhasse mais futuros Sabe, Ana Você é apenas uma criança Eu sei, professora Papai já disse isso Então, viu? Você tem um futuro para a frente Um mundo de sonhos De coisas boas para alcançar Sonho do que aconteceu Não é mesmo uma sonha? E é ela Ai, ai, jovenzinha A Deide pode até gostar de você Mas é de uma outra forma E fazendo isso Você só vai conseguir uma coisa Afastar ela ainda mais de você Você devem arrasar, professora Eu preciso te pedir desculpa para ela Não, Ana Ainda não Ela está se recuperando do susto que você deu nela Cada coisa tem seu tempo nesse mundo Pois é, professora Papai falou isso também Meu filho As mulheres também têm que ser respeitadas Em todos os sentidos E você, como menino Também tem que fazer isso Lembre-se Respeitando serás respeitado E lembre-se de uma coisa Seja sempre educado Pois é É para isso que você vem para a escola Pois é Com a educação Que a gente chega no futuro E antes Você tem futuro A senhora tem razão, professora Eu preciso focar na vida Me diga O que você quer ser Como você cresceu? Professora Eu queria ser uma mezanhista Mas meu sonho mesmo É ser um grande produtor de filme Igual aquele de Hollywood Então, meu filho E o que você está esperando? Corre Vai em busca dos seus sonhos Você pode E use isso Para educar as outras pessoas E lembre-se de uma coisa Para educar Tem que se dedicar Muito obrigada, professora Nunca vou esquecer das suas palavras Tá bom, meu filho Pode sempre contar comigo No que você precisar Professora, professora Qual é o seu nome? Gentila Gentila Anselmo Nobre É assim, professora A Sarah é muito gentil Lembra o seu primeiro nome, né? Obrigada, Ana Agora eu tenho que ir Tchau, até lá Nossa, meu Deus E a Deise? Deise, me desculpa pelo morcego Não, eu não te desculpo Você não tinha nada Que colocar aquele morcego Na minha mochila Foi a Fabrícia Que teve a ideia Eu sei, é da verdade Vocês dois combinaram isso Oh, Deise Me perdoa, caramba E quer saber? Eu não te perdoa Eu vou pra casa Eu não quero essa flor Tchau Foi assim que tudo começou Desculpa, florzinha Eu te arranquei É o mais bonito do lado Eu te vi Eu me apaixonei Você não tem culpa De nada Meu olhar Três Aham, me esquece Papai chegou Bora, filho Eu tenho hora pra trabalhar Agora o que eu faço Pra mudar o que ficou Eu não consigo te esquecer Eu conto as horas Pra poder te ver É, filha Vai ter que empurrar Não pega o carro Não tem jeito Ele tem que empurrar mesmo Assim, só pra te amar O amor é um sentimento Tão profundo Que quando sai da gente Envolve a gente Amar é a razão de sonhar Quer saber? Não vou ajudar Obrigada Obrigado, garoto Toma Eu não gostei, tá? Por que você não gostou? Fiz com tanto carinho Você disse que era uma música Mas é uma poesia Ué, mas pra mim Tanto faz, né? Um negócio que... Escuta O papai ouviu E não gostou E ele tá querendo saber Quem é você E o que você disse pra ele? Diz que você era Só uma colega da escola Portanto, vai embora Tchau, tchau Ah, Fabrícia Vê se você não traz ele aqui Nem mais de ninguém Nem a Aracelha Ninguém Eu tô cansada de falar Que existe E por que você ficou discutindo sobre isso? Você me se mete no meio Eu tô te falando Gente, se existe ou não existe Eu tô te falando Ai, meu braço Ai Braço? Aham O que é isso no seu braço? Não, não, não Não É uma coisa assim Bora, não Que pedido Quem foi que fez isso em ti, Aham? Não, professor Ele caiu ali na rua Não foi, professor Não foi O Ademir tá dizendo que não Não foi Toda vez que eu ando com ele Ele nunca sai pra brincar na rua E é mentira E ele é verdade E vai ter alguma coisa Eu não sei Alguém fez alguma coisa disso nele Quem foi que te machucou, Aham? Fale pra mim Fale agora Você tem que confiar em mim Eu sou a diretora aqui da escola Você tem que confiar em mim Pra eu ajudar Se você não confiar em mim Vai ficar difícil A gente pode dar licença Eu quero falar pra você Fale verdadeiramente Esse machucado aqui no seu braço O que foi que aconteceu, Aham? Aham, estamos aqui pra te ajudar, meu filho Se você não falar o que tá acontecendo Fica difícil pra diretora te ajudar Me deixe em paz Ei, Aham Aham, volte aqui, Aham Sim, me chamaram aqui por quê? Sim, nós chamamos É porque o Aham Ele apareceu aqui com um hematoma meio esquisito no braço E nós gostaríamos de saber o que foi que aconteceu O que que vocês duas estão querendo ensinar com isso? Nós não estamos querendo ensinar nada Mas é uma coisa muito grave Onde foi que ele se machucou? Então eu preciso saber Eu acredito que o pai nem observou isso, né? Então foi o que aconteceu Porque depois podem dizer que foi aqui na escola que aconteceu isso E vocês estão ensinando que esse hematoma foi eu que fiz? Não estou dizendo, estão pouco afirmando Quem está dizendo é você É você que cria ele desde dois anos Então você tem obrigação de saber o que aconteceu com ele Bom dia, bom dia Bom dia Fique à vontade, sempre aí Quem vai falar? É você ou ela? Não, na verdade nós não temos o que falar, né? Vocês que convidaram a nós para vir aqui Eu já vim aqui semana passada, né? E você me falou algumas coisas Mas eu falei, então Mas nós falamos para ela aqui ontem Que nós percebemos um hematoma no braço do arraio E gostaríamos de saber o que foi que aconteceu Você me desculpa, diretora Mas você está sendo muito pesada Nas suas palavras, viu? Eu exijo mais respeito da sua parte Para minha esposa Você não sabe o que está acontecendo lá em casa Então você está fazendo uma acusação Você está insinuando que a minha esposa está maltratando o arraio, é isso? Não estou insinuando São vocês que estão indiretamente afirmando Ao reagirem a minha colocação desta forma Mas você é que falou, raparinho É bom você ficar de olho no seu filho Peça para algum vizinho ficar de olho Ou chegue sem avisar Não sei Não era bom nem estar falando isso Mas... O que é que tu quer comigo agora? Nós temos conta a acertar Você acha realmente que eu tenho medo de ti? Thomas Wilson Se não tem, vai ter agora Socorro, socorro Alguém nos ajude Ninguém pode nos deter Eu sou o super vilão Esse é o ajudante do vilão E ninguém vai nos deter, né mestre? Exatamente Olha lá pro céu É um pássaro É um avião É uma pipira Não, é um papagaio Não, é um super arraio E vocês não vão escapar de nós Exatamente, né mestre? Isso Vocês vão ser vítimas de mais um moncego E quem vai levar a culpa É o super arraio Deixem essas moças em paz E quem vai nos deter? Eu vou acabar com a raça de vocês Preparado? Vocês não são capazes de me deter Será mesmo? Vê se você pode com esse raio de fico também Você não pode contra nós? Nossa força é muito, muito maior que a sua Volta o super arraio Você não pode fazer isso Veja como ele está fraquecendo Você não será a 10 e de volta Seu fracote eu vou provar pra vocês Que eu não sou o fracote Esse vai ser mesmo Maior Viva a super arraio Eu voltarei super arraio E eu também, né chefinho? Não Obrigado Eu tenho prova pra fazer Amarelou, né? Como é que vocês saíram na prova de recuperação? Bom, por que eu tirei uma nota boa? Eu não sei Tudo bem aí, galera? É que a Deise está meio triste Ela não quer falar pra gente O que ela tem Tirou uma nota boa, não tem problema Claro que eu tirei, tá? O problema é outro Bom, eu não quero atrapalhar nada de vocês Eu só tirei uma nota boa e já estou saindo de pé Qual foi o sorrisinho do rosto? Como é que você quer que eu sorria? Se eu for embora amanhã? Você vai embora, Deise? Papai e a mamãe decidiram voltar pro Rio de Janeiro Você é carioca? Eu não sabia Nem eu Poxa, não vai embora, Deise Eu não posso fazer nada Meus irmãos já até foram Só falta eu Eu não queria deixar esse lugar Mas você sabe que uma pessoa vai ficar triste, né? E muito Não fala pra ele, não Eu não quero que ele fique triste Poxa, Deise Eu pensava que eu ia embora primeiro E eu também Aqui nessa escola Eu fiz muitos amigos Eu sei que eu matretei muito ele Mal tá tendo o coração Tu é arrependida Então vai lá com ele, Deise Pede desculpa pra ele É isso Isso sim, menina Vai lá Não adianta Eu já vou embora amanhã Vai lá Ainda dá tempo Pede desculpa pra ele É isso, menina Vai lá Diz que vai por impulso Gente Me desculpa Mas eu tenho que fazer uma missão muito importante agora Tchau, Deise Eu já vou embora Tchau Eita, quem é? Quem é? Alô? Alô? Ahá, ahá! Minha, é você? Rápido, vem logo! A Dey está indo embora! Ela está viajando para o Rio de Janeiro! Vem rápido! Eu acho melhor você vir! Corre que ela está indo! Ai, meu Deus! Vem rápido! Meu Deus! Já vou, já vou, já vou! Vem rápido! Bora, tio! Bora para o aeroporto! Sim! 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 Não vai! Não, Deyce! Para, tio! Para, tio! Ai! Deyce, para! Para, Deyce, para! Sai desse carro agora! Sai! Não dá mais, Ahá! Eu já vou viajar! Desce desse carro! Eu estou indo para o aeroporto e não dá mais! Deyce, eu preciso dizer uma coisa! O que, Ahá? Por favor, fica! Na verdade, é eu que tenho que te dizer uma coisa! O quê? Você é o amor que um dia tive pra mim! É você, meu amor O amor que um dia tive pra mim Mesmo assim, vou viver Pra ficar Sempre a lembrar de você É você, meu amor O amor que um dia tive pra mim Mesmo assim, vou viver Pra ficar Sempre a lembrar De você Já faz tanto tempo que nem eu Me lembro mais Você foi pro seu caminho E eu Sei que o meu É você, meu amor Que um dia me deixou Assim, vou viver Esse amor Que existe dentro de mim É você, meu amor O amor que um dia tive pra mim Mesmo assim, vou viver Pra ficar Sempre a lembrar De você É você, meu amor O amor que um dia tive pra mim Mesmo assim, vou viver Pra ficar Sempre a lembrar De você De você De você De você E mesmo que se afaste o sol E mesmo que se afaste o ar É você É você Meu amor Que pra sempre vou amar É você Um dia a gente se encontra de novo, amigo Que pra sempre vou Fica com o tempo Não vai, amor É você É você Meu amor O amor que um dia tive pra mim Mesmo assim, vou viver Pra ficar Sempre a lembrar De você É você Meu amor O amor que um dia tive pra mim Mesmo assim, vou viver Pra ficar Sempre a lembrar De você De você E assim eu vivi minha vida O Ademir, alguns anos depois Foi embora pra São Paulo E hoje dirijo de caminhão E mesmo assim, vou viver Vivi minha vida Conheci as novas pessoas E fiz novas amizades Mas isso É uma outra história De você De você De você De você De você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então era assim que você cuidava bem do meu filho, né? Não era à toa que eu era chamado lá na secretaria, você maltratando o nosso filho, né? Filho, eu passei por muitos perrengues estudando e trabalhando, mas eu consegui me formar. E hoje eu posso te dar uma vida melhor. Vamos embora daqui. José, em forma de agradecimento, eu trouxe um sanduíche para o senhor. Um sanduíche, meu filho? Muito obrigado. Senhor, ele tem me deixado entrar hoje, atrasado. Aqui, ó. Muito obrigado. Especial, senhor. Muito obrigado. Deus me abençoe, meu filho. Tá. Tchau. Tchau. Bom, com gosto de caranguejo. Tchau. 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 Foi assim que tudo começou Quando eu te vi, eu me apaixonei Me apaixonei Seu olhar me encantou Me diz agora o que eu faço pra mudar o que ficou Eu não consigo te esquecer, eu conto as horas pra poder te ver Meu coração foi a mil por horas, não sei dizer, nem explicar Mas eu nasci com você, meu amor, o amor que um dia tive pra mim Mesmo assim vou viver pra ficar sempre a lembrar de você De você De você De você De você